E aí, galerinha, eu aqui na Alegria do Meu Lar, lendo Cebolinha 60 Anos, né? Aí, bem aqui no começo, tenho que aguentar isso daqui, que é o editorial pedindo desculpas por histórias politicamente incorretas do passado. Este especial apresenta histórias produzidas pelo MSP e seus colaboradores em diferentes épocas, num tempo em que o mundo e a sociedade eram muito diferentes. Por isso, há algumas cenas que hoje são impensáveis no Gibi da Turma da Mônica, mas que naqueles dias refletiam o que os quadrinhos e até os desenhos animados propagavam. Então, galera, os desenhos animados decolaram, eram bons, porque agradavam tanto adultos quanto crianças. O mundo é politicamente incorreto. Então, as pessoas gostam de ver situações tristes, alegres, dramáticas, que existem no mundo real, ou parábolas que remetam a isso, entendeu? É por causa disso que muita gente reclama que as coisas perderam qualidade nos últimos tempos. Essa é a minha visão, tá? Você não precisa concordar com ela, mas eu sou contra... Sou contra isso, tá? O maior prazer da minha vida seria comprar uma coleção histórica da Turma da Mônica, espero que um dia façam, tá? Onde um tempo em que as histórias, essas histórias politicamente corretas, politicamente incorretas, eram deliciosas, tá? O que vocês acham disso daí? Deixem seu comentário. Até a próxima, galera. E aí E aí